Olha só, Diogo Rocha, vamos falar um pouquinho do time do Grêmio para esse jogo contra o Bragantino, fora de casa. O Grêmio precisa de uma vitória, minimamente de um empate, mas seria bom ganhar para se consolidar entre os três primeiros. Mas o Renato já não tem o Bitelo, que esse já está em Moscou. Dá para desenhar um time do Grêmio com os três volantes, o Soares e o rapaz que veio de Fenebra, que eu me esqueci, João Pedro Galvão. Tem um detalhe, Meneghete, o Carbajo jogou ontem um pouquinho mais de 45 minutos, o Vigiaçante titular nas duas partidas das eliminatórias por 90 minutos, os dois estão praticamente fora. O Vigiaçante praticamente fora. Jogou 45 minutos ontem. O Carbajo ainda pode jogar, o Carbajo ainda pode. O Vigiaçante é praticamente certo que não começa, porque ele jogou os dois jogos, os 90 minutos. Apesar que me dizem que se dependesse do Vigiaçante, ele jogava todos os dias uma partida. Ele joga, para ele não tem problema. Só que Ronald e Mila disputam a vaga dele, e o Carbajo podendo começar ao lado do PP. Só que desmonta, porque o Vigiaçante, para mim, depois do Soares e do Bitelo, é o melhor jogador que o Grêmio tem no meio de campo. Sem ele fica bem difícil. Vamos ver, é um enfrentamento muito duro. Eu conversava com alguns colegas lá de Bragança, me dizendo que é um confronto direto para eles. Eles tratam com essa ideia. Para nós, é o jogo que pode encaminhar alguma possibilidade ainda de sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio identifica que, jogando fora de casa e pontuando, que é algo que ficou para trás no Campeonato Brasileiro, ainda dê para sonhar com o título. É difícil. Jonathan Robert viaja? Deve viajar para voltar depois de quase um ano. Divergindo de Tic, que é o Iturbi, acha que ele tem mais características? Não, eu não disse isso. Eu acho que o Jonathan Robert é o jogador com mais características para entrar no lugar do Bitello. Ele também é, e eu jamais disse que eu queria o Iturbi. Eu só falei quando questionado. O senhor comandante do programa fez a pergunta. Mas quem no grupo tem a característica do Bitello? Aí eu falei, o Iturbi tem. É, falou Iturbi. Focadamente. Eu não vejo o Iturbi jogar, ainda mais treinar. Eu não sei. Jogou aliás, jogou 19 minutos. Porque se tem 19 minutos. Eu acho que é o Jonathan Robert, jogador. O Jonathan Robert pode ser testado. Tomara que volte confiante, né? Nesse longo tempo de parada, né? Agora, é uma boa oportunidade. Se eu não me engano, é a primeira vez que esse esquema com três volantes joga fora de casa, né? Sim, até porque os dois primeiros jogos foram em casa. Então, vai ser uma... Para testar o esquema, né? Não os jogadores, né? É, porque são jogadores diferentes. Mas o esquema é um bom teste. Fala, JTB. Eu só tenho, assim... O Grêmio... Como é que eu vou... O Grêmio agora vai entrar numa fase de... Não é monotonia, mas é... Não, eu acho que vem pelo contrário. Eu acho que o jogo contra o Bragantino pode mostrar justamente o contrário. Tem vários Libertadores até título, o Grêmio fala ainda? Não, eu vou. Se o Baldasso acha que o Inter pode ir para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, por que que eu não posso? Não, é que assim, o Inter tem uma coisa... Eu não sei se o senhor lembra disso, o contrário disso. Eu disse que eu não acho isso. Mas, assim, o presidente me abriu os olhos, o presidente do Esporte Clube Internacional. Tipo, de fato, pode. Ontem eu até discutia com o Chico Garcia, o Chico Garcia... Porque agora o Chico Garcia não quer mais trabalhar. Só está cuidando do Pietro, né? Do novo filhinho dele. É meio que a lei, assim, o que ele está falando, né? O filho nasceu, daí ele tem uma licença. Nunca gostou. Então, daí eu falo para o Chico... Está vendo o jogo? Cara, estou fazendo o Pietro para rotar. Não sei o que... Então, o que é lindo. É maravilhoso. Beijo para ele, para a Mula e tudo mais. E para a Luna, que agora é a irmã mais velha do Chico. Lá pelas... Quanto você imaginou que o Chico Garcia teria dois filhos? O Pietro aumentou a prova. Dois? Dois. Nem eu imagino. Até os canalhas e cafajestes se concorrentam. Eu acho que só... Eu estava falando com o Chico Garcia... Tá, eu e o Chico Garcia, isso. Eu estava falando com o Chico Garcia, o Chico Garcia... Cara, tu está errado, não pode virar G9. Pode? Pode? Porque hoje, o oitavo colocado... Eu sei que tem muita coisa que tem que acontecer, tá? Mas o oitavo colocado é o Fortaleza. Se o Palmeiras ganha a Libertadores, o Flamengo ganha a Copa do Brasil... Aí vai o Fortaleza ser campeão da Sul-Americana. Aí vai o Fortaleza ser campeão... Pode virar G9. Aí sim. Eu sei que é muita coisa. Aí o Fortaleza, oitavo colocado, campeão... Que é o oitavo colocado hoje, é campeão da Sul-Americana. Ele ganha a vaga pela Sul-Americana. Aí o nono colocado do Brasileirão vai ganhar. Cara, vai vir... Meu, vamos para a lei das probabilidades. Vai virar G7. Eu só quero... Vai virar G7. Tá, não. G7, G7 não. Acho que vai virar G8. Eu só quero dizer uma coisa importante. O campeão da Libertadores da Copa do Brasil vai acontecer. Se me permite, Meneghete, não é porque o Inter não tem nada para fazer no Campeonato Brasileiro que o Grêmio não tenha mais nada para fazer no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está disputando ainda uma possibilidade do Campeonato Brasileiro de disputar o título. Se o Grêmio ganhar amanhã do Red Bull Bragantino, ele vai voltar a fazer aquilo que tinha dificuldades no Campeonato, que é pontuar, e o Botafogo tem deslizado no Campeonato. Por que não? O JB disse que o Inter não tinha nada para fazer na Libertadores faz um mês aqui. Só queria recomendar aos nossos telespectadores e seguidores que a partir desse momento não vejam mais os vídeos de Grêmio do Gil Batista Filipe. Vejam os do Diogo Rossi e do Ribeiro Neto. O JB vocês não vejam mais o que quer dizer. Acabou o JB, acabou o Campeonato. Por que vocês vão ver os vídeos no canalzinho do JB sobre o Grêmio? Vejam os aqui do Menegas, do Diogo Rossi e do Ribeiro Neto. Estão precisando. Momento sem caráter de programação. Tudo bem, não que seja uma novidade. Não é, tu não está me contando nenhuma grande notícia. Não, tu nem vai fazer vídeo do Grêmio, imagina. Não, eu vou fazer. Para que, na Mano Toninha? Só do teu Inter e pronto. Tinha ali o Valdasso, a Alvaguinha, a turma de Colorado e pronto. É que eu farei, eu vou fazer, eu farei, mas como sempre... Mas de jogo não, né? No canal JB Filho Repórter, você vai ter super sinceridades do JB. Eu não vou fazer coisas para, tipo, ah, não, para te prender, para tu ficar no meu canal. JB Filho Repórter. Eu vou fazer coisas para, tipo, não, para ser essa a real. Tu não vai, em hipótese alguma na tua carreira, de repente, partir para o sensacionalismo, né? De clickbait, obrigado, pessoal daquele cara, tu não vai fazer isso. Eu sou caça-clique, eu quero ter o clique. Agora, clickbait, que é o coisa assim, a bomba vendida, não sei o que não é. Grêmio e Bragantino amanhã, empate 1x1. Amanhã nós vamos captar na Cateola. Empatou 1x1. Nem faz vídeo, não vai. Tá uma monotonia mesmo. Não aconteceu nada, o time jogou razoável. Não faz o vídeo. Segunda-feira, 10h05 da noite, o Grêmio ganhou do Bragantino, o Grêmio ganhou do Corinthians, né? Ganhou os dois jogos fora de casa, porque é o objetivo que o Grêmio tem no campeonato. Aí fica nove pontos de distância do Botafogo, tem o confronto direto, pode ficar seis. O JB não vai fazer isso. Foga, tá de folga. Foga, esqueci, o campeonato acabou.